Eu vou fazer uma campanha aqui rapidinho de Google Ads, tá? Uma campanha bem simples que eu vou ter que fazer agora, até pra mim mesmo E uma campanha de tráfego, tá? Bem simplesinha Eu vou aproveitar e gravar aqui pra dar um passo a passo aí De quem quer, assim, sair do zero, né? E aprender a fazer uma conta, um anúncio bem, assim, beabá, né? Bem simplesão pra Google Ads Bom, você tem que ter primeiro uma conta de anúncio no Google Isso você consegue, você cria o e-mail de e-mail e tal Enfim, eu vou partir do pressuposto que você já tem, que você já tá nessa tela aqui Que é a tela inicial, é o dashboard inicial de quem faz anúncios no Google Ads, tá? Lembrando que o nome da ferramenta era Google AdWords AdWords, tá? Mas agora mudou, tem cerca de um ano, mais ou menos, pra Google Ads Ou pros íntimos Google Ads Então, vamos lá Clica no botãozinho azul aqui, tá? Nova campanha E aqui, ó É tão simples, ó Que vai ser... Olha, ou faço tráfego no site ou faço sem meta Vou botar tráfego, vai Tráfego no site Aí ele vai te perguntar o seguinte Tá, beleza Você quer fazer um anúncio aqui Mas é pra rede de pesquisa, né? É pra quem busca ali no Google É pra rede de display É pra Google Shopping É vídeo, né? Tipo YouTube Ou é pra Discovery No caso aqui, ele vai fazer pra pesquisa, tá? Quem tá buscando no Google Deixa eu até te contextualizar aqui Eu vou, daqui a pouco, não sei quando Acho que daqui a duas semanas, eu acho Eu vou lançar esse curso aqui, ó Que é o meu curso de criação de sites com WordPress A minha ideia é a seguinte Criar site com WordPress Esse tipo de busca Opa, faltou essa ali, perdão A minha ideia é pegar isso aqui, ó Criar site com WordPress, tá vendo? Aqui já tem alguns anúncios, ó HostGator Aliás, minto Nem isso eu quero Eu quero esse aqui, ó Curso Tem que ter curso Porque é curso Eu não vou... Enfim, eu não vou dar o serviço Bom, tem um curso da Udemy aqui Enfim Talvez uma outra coisa que também me sirva Um outro... Uma outra palavra-chave Curso online ou WordPress Menos gratuito, tá? Ou seja, eu vou ter que negativar Essa palavra-chave aqui E aí quando eu for fazer Eu te mostro como é que faz isso Aonde você entra pra fazer Ó, já começou a ficar mais interessante, tá vendo? Tem os cursos online Da Udemy, da Alura Esse Criana Nossa, eu nunca vi Vou até deixar aberto ali pra eu ver depois Aqui já não é anúncio, tá? Bom, enfim Eu já te contextualizei o que que eu preciso Qual é a minha palavra-chave aqui? Curso online ou WordPress? Curso online... Blog ou WordPress vai me servir também Tá? Alguma coisa nesse sentido aí Bom, vamos lá Vou voltar pro Google Ads Então eu vou fazer rede de pesquisa Show O site Ele pede qual é o site da sua empresa Aliás, esse aqui gera até uma certa confusão Cara, pra fazer anúncio tem que ter um site? Não necessariamente, assim... Um site mesmo, né? Não necessariamente, tá? Aqui eu tenho o site Mas poderia ser o endereço do teu Facebook O endereço de um... Até de um vídeo do teu YouTube, tá? E também pode não ter que ter site nenhum Você pode fazer uma campanha só pra... Só pra ligação, tá? A pessoa tá com o dedão... Ela vai ver só no celular E tá com o dedo lá e tal E já vê... Já faz a ligação direta, tá? Pro teu número Em outro momento eu falo sobre isso Então beleza Copiei o site Vou colar aqui, tá? Esse endereço Ele vai dar uma lida rapidinha Foi... Ó, criação de conversão Esse aqui seria avançado, tá? Não quero, tá? Eu quero coisa simples, tá bom? Esse aqui é só um... Um saldinho que eu tenho Pra não deixar lá pro Google Pra não jogar fora Eu vou... É... Usar esse saldinho Só pra... Enfim... É... Não... Não deixar voando, né? Aqui o nome da campanha Eu vou botar... A campanha vai ser... T de... Maiúscuto T de tráfego Vai ser... Um... Pw, tá? Que é curso... Wordpress E aqui eu vou ser... Eu vou chamar de... Lista de espera Tá? Lista de... Lista de espera Tá? Basicamente isso Essa é o nome que eu dou aqui pra eu saber Quando eu bato o olho aqui Eu sei que a campanha é essa T de tráfego É o meu código Pw é de profissão Wordpress Tá? É o nome do curso E lista de espera Que é... A pessoa vai chegar aqui, ó Ela vai ter que clicar nesse botão aqui Aliás eu tenho até que acender um pouquinho mais, ó Aqui tem... Não tá errado Assim, o botão funciona Clicou, ele vai funcionar Só que pra efeito de legibilidade Eu vou deixar ele um pouquinho maior E laranja, tá? Talvez um laranja aqui Assim, alguma coisa que acenda Que salte mais aos olhos, né? Esse botão Então, eu vou até fazer Deixar aberto pra fazer isso aqui depois Daqui a pouquinho Esse assunto de Wordpress, tá? Vamos manter aqui no Google Ads Ele pergunta Redes Eu vou manter o mais simples possível Pesquisa só Bom Localias Brasil Como o orçamento é pouco Eu vou botar Vou fazer o seguinte Eu vou botar Rio de Janeiro, tá? Rio de... Nossa, tudo errado Já... São 60 reais Só que eu vou colocar Estado, não Cidade E, ó Eu poderia até fazer Pior aqui Eu poderia fazer Uma coisa Tipo um bairro, sabe? Do Rio, tá? Esse aqui O que chama de anúncio Geolocalizado Tá? Então, posso fazer Por cidade Posso fazer Até por... Por bairro aí Então, vamos lá Eu vou botar aqui Rio de Janeiro Deixa eu ver Niterói Cadê? Vou botar só Rio, vai Aí, que meta aqui, ó Pronto Ele vai puxar o Rio Cidade Assim, é um mundaréu de pessoa Né? Quase 20 milhões aqui Então, 60 reais Ele vai fazer Cosquinha Bom Mas vai seguindo Vai seguindo Esse passo a passo Meu aqui Que você vai... Opa Desculpa Passou uma... Perdão Passou uma moto aqui agora Mega... Mega barulhenta É... Enfim Vai seguindo esse meu tutorial Passo a passo Que você vai se dar bem, tá? Esse mesmo... Mesmo jeitinho Tá? Esse é o meia-bá Esse é o basicão Sem fazer muita... Muita firula Isso, isso dá certo Opções de local, tá? Não mexe nada não Deixa aqui mesmo Bom E excluir também É... Deixa como tá recomendado, tá? Quando tiver dúvida Deixa onde tiver Escrito recomendado Jóia? Idiomas Tá... Português Deixa eu ver Deixa eu ver Que eu bota aqui Português Inglês Botou o espanhol também, vai Português Inglês Espanhol Maravilha Show 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 Por no qual Eu não vou Não sei Deixa eu ver É, não tem público É porque assim Essa Essa conta Uma conta nova Nossa, eu vou Pular essa parte De público-alvo Tá assim Se por acaso Você quiser saber Assim, é importante Tá, mas Nesse caso aqui Específico Eu não vou mexer Com isso não Se você quiser saber Ah, Elton É, porque Eu queria saber mais Sobre público-alvo Comenta o vídeo Abaixo Que eu faço Um vídeo Separadinho Aqui pra você Sobre Sobre público-alvo Ou melhor Nem Ou comenta Ou então Me pede por e-mail Tá, pede por e-mail Aí das duas Uma Orçamento aqui Eu vou botar O basicão Tá, dez contas por dia Aqui Vou botar logo Deixa eu ver Trinta Tá, tá, mas tá Vinte, vai Vinte reais por dia É, e agora Meta que eu quero focar Como é nisso Né, clique Por quê? Tem outras Tem outras opções De, ok, ó Nem tá habilitada O Google nem habilitou Por quê? Essa conta é nova Outras opções De visualização Seria, por exemplo Conversão Pra conversão O Google pede Que a conta tenha Um histórico Anterior Pra valor da conversão O Google Pede que você tenha Esse valor De conversão Pra dar o input Ou seja Você tem que saber Mais ou menos O quanto custa A tua A tua conversão Né E como a conta é zerada Como é que você vai ter? Você não tem Então A única opção Aqui Realmente A mais óbvia Pra ter link Ali e tal E clicar É cliques Acabou Tá Aí essa campanha Vai rodar E aos poucos Ela vai pegando Ela vai coletando dados E aí sim Depois você vai poder mudar Pra alguma coisa Tipo valor de conversão Conversão E por aí E por aí vai Definir o limite De lance máximo Por clique Eu queria fazer isso Mas eu não vou fazer Por quê? Eu não sei Eu 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 quero deixar Que o Google Maximize o orçamento E no relatório Um vídeo de quatro horas Eu já vou saber disso No relatório De cliques Eu vou ver o CPC Que é o custo por clique Em outro vídeo Eu posso te mostrar isso Tá bom Então eu vou saber A média do clique Que vai custar Pra essa campanha aqui Então não vou limitar Nada não Tá bom Mostrar mais configurações O que tem aqui Não Nada Aqui é coisa avançada Tá Aliás Espera aí Isso aqui é interessante Faz o seguinte Vem aqui Em programação Dos anúncios Isso aqui é pra gente Com um cara Chamado Sobral O cara é muito Muito mago Velho O cara é muito mago Então vai ser Segunda Terça Quarta Quinta Seja Sábado Domingo O que que eu O que que eu vou fazer Vou botar aqui Segunda Aqui vai ser Terça Aqui vai ser Quarta Quinta Quinta Depois de quinta Sexta Sexta Sábado E depois Domingo Tá Deixa assim Tá Ele vai te mostrar Relatórios mais Individuais Basicamente é isso Vai ser melhor Faça assim Extensão de site link Eu vou explicar O que que é Mas eu nem tenho Como fazer O que que é Exemplo É uma Contrato Serviço Isso aqui Até tem Mas eu não vou Eu não vou Fazer não Seria o seguinte Deixa eu botar aqui Eu vou te mostrar No olho Passagem aérea Vai Vou te mostrar Aqui tem uma Uma extensão De site Aqui Apareceu Apareceu Um anúncio Da 1, 2, 3 milhas Isso aqui São extensões De site link O que que aparece Como é que acontece No mesmo espaço Publicitário Você pode colocar Mais links Para o usuário Clicar Tem o principal Zão Que é o que foi ativado Pela palavra chave Que você digitou Esse aqui E aí tem isso aqui Pesquisa passagem Agora Melhoras ofertas Tá Isso aqui No caso É uma extensão De site link Tem outras extensões Como extensão De chamada Extensão de local E por aí vai Extensão de preço De frases de destaque Tem um monte De extensão por aí Bom Mas eu não vou Entrar nesse assunto Agora Nesse caso Aqui não Opa Pera aí Não tá certo Beleza Não vou usar Extensão de site link Não vou usar Nenhuma extensão Tá Aqui Esse aqui Por exemplo Seria uma extensão De chamada Tá De chamada Lembra que eu te falei Lá no começo do vídeo Ah tem uma campanha Que você faz Que nem precisa Ter link não Tá A pessoa vai buscar E tal E depois Taca o dedão E já cai direto Pro telefone Essa aqui De chamada Bom Então vamos lá Salvar e continuar Show Agora vai vir A parte do Configurar o grupo De anúncio Vem a parte de público Tá Palavras chaves Não sei o que Ó Ele já tem Mais ou menos Tá indicando aqui É Indico coisa Que eu não quero Tá vendo Tipo Ele vai dar Algumas dicas Como é É Como é que ele sabe disso É mágica É voodoo Não Não é Essa aqui Eu já botei o endereço O Google Já conhece esse endereço Porque ele já tá ranqueado A certo tempo Ele sabe mais ou menos Do que se trata Então por isso Que ele já sugeriu Aqui ó Cara O WordPress Sugeriu mauzão Ele vai errar pra caramba O WordPress host Não Eu não tenho Meu servidor de WordPress Tá Eu não vendo isso Tá O WordPress templates Não Nada a ver Mas ele acertou assim Por alto Tá É criação de sites É wordpress Tem a ver com fazer blog Mas não é necessariamente Desse jeito aqui Que eu quero Eu vou botar aqui ó As palavras chaves Que eu Julgar mais importantes Pro ponto de vista De curso online De criação de sites Ou curso online De wordpress Criar blog com wordpress Alguma coisa assim Tá bom Aqui ó Tem algumas sugestões Mas também que ele dá Tipo ó Como fazer blog Eu não queria botar esse Eu já queria botar Eu já queria chamar Realmente Pessoas que Já botem aqui ó Tem que ter Na música da pessoa Curso Isso pra mim Tá praticamente Que Cara É obrigatório Tá Então eu não quero botar Só por exemplo Criar site Eu quero curso Criar site Wordpress Curso criar blog Wordpress Por aí vai Então você tem que ter cuidado Com o tipo de palavra Que você vai colocar aqui Porque ela vai Ativar o anúncio Entendeu Ela vai ativar E você vai pagar Imagina a pessoa Você tá pagando Pra ativar o anúncio Que tipo Não tem nada a ver Você vai tá pagando Pra nada Tá Então eu vou Deleitar isso aqui Tudinho Vamos lá O que eu quero É por exemplo Curso Criação Sites E vai ter que ter Word Wordpress Wordpress Aqui Só dar um Ctrl mais Aqui Pra facilitar A visualização Curso Criação Blog Wordpress Curso Curso Online Tá Depois aqui Eu vou botar Também Curso Online Tá E aí A gente vai Entrar aqui No assunto Pra não piorar Muita situação Que é assim De certa forma É Que você É Tem 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 uma coisa Por trás Aqui Que chama De correspondência De palavras-chave Tá A gente tem Isso aqui Não é indicado Colocar Tipo Solto Você bota No mínimo Via das regras O médio Ali de segurança É colocar Entre aspas Porque Em outro vídeo Eu explico Porque tem a ver Com Assim Vai puxar Outro assunto Que é Correspondência De palavra-chave De palavra-chave Mas enfim Tem essa Aí Tem essa Aqui Do mais Que é O amplo Com modificador Tem essa Aqui Do colchete Essa aqui É a mais Rígida De todas Significa o seguinte Quando eu boto A minha palavra-chave Ou o meu termo-chave Entre colchete Quer dizer que Só se a pessoa Digitar isso aqui Do jeito que está É que o anúncio Deve aparecer Então a pessoa Tem que botar Obrigatoriamente Curso Criação Sites Wordpress Então isso é Bem rígido Isso é melhor Lá pra frente Quando você já tiver Dado Dados De relatório O suficiente Para saber Mais ou menos Como é que as pessoas Buscam aí O teu produto Ou o teu serviço Opa Pera aí Que eu fiz besteira Então vamos lá Eu vou Por segurança aqui Eu vou pegar O nível médio De segurança Que é Esse aqui Chama de correspondência De frase Uma correspondência De frase Eu vou deixar assim Beleza Vamos agora Descer Salvar Grupo de anúncio E agora Ele vai pedir Para a gente Criar o anúncio Gente Tá com o tempo Jesus 15 minutos Mas vamos lá Vamos lá Eu vou que faz tudo Numa aula só Vamos lá O que você vai colocar aqui Você vai colocar o endereço Do site Ou pra onde vai Ele clicou no anúncio Vai pra onde No caso vai vir pra cá Título 1 Aqui eu vou botar Curso Online Word Word Wordpress Eu vou ter CIP maiúsculo Porque Não tá errado Não Tá Na comunidade Wordpress Parece que até Eles Enfim Então o único que dá É registrar um Marca Tal Com CIP maiúsculo Tá Então realmente É esse Pesão Aí Bom Então Aqui eu tenho Trinta caracteres Aqui mais Trinta Aqui mais Trinta Aqui Aqui eu costumo Botar O nome Do produto O serviço E tal E aqui Aprenda Lembra que você tem Trinta caracteres Então não pode Descorrer muito Aqui não Aprenda A Criar Sai Não vai dar Proficial Passou Tá vendo Ficou vermelhinho Passou Aprenda Site Vou botar o seguinte Crie Sites Profissionais Curso Totalmente Nossa Vai Vai Babar Quer ver Putz Foi 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 Curso Totalmente Online Beleza E aqui Eu vou botar Curso Online WordPress Beleza Descrição 1 e 2 Você bota E tenta Focar Tenta o máximo Possível Colocar Na sua Palavra Chave Tá Então De algum Jeito Você tem Que dar Um jeito Dessa Palavra Chave Aparecer Aqui Tá bom E detalhe Fica Aparecendo Aqui E caramba Depois Eu tenho Que tirar Esse negócio Aqui Sem Viz Contato As Extensões Vamos Lá Então Nesse Curso Online De Botar Seguinte Botar Vem Aí O Maior Eu tenho Pra fazer Aqui Capitalizado Vem Aí O Maior Curso Online De Wordpress Aqui São 90 Caracteres Tá Deixa Só Ver Se tem Uma Coisa Que Eu Posso Aproveitar Beleza Você Tá Beleza O O Seguinte Vai Acabir Putz Vai Acabir Então Vou Colocar O Seguinte Vem Maior Curso Online De Wordpress Sem Saber Programação Vou Deixar Assim Só Que Isso Aqui Aqui Não Pode Tá O Google Não Deixa O Alunos Pode Até Passar Mas Depois Vai Vem Revisão Um Momento Outro Você Vai Tomar Uma Pancada Então Você Pode Capitalizar Mas UF Então Você Irá Criar Sites Vou Reduzir Aqui Aprenda A Criar Sites Blogs Lending Pages Extremamente Profissionais E Customizadas O mesmo Textinho Que Tá Lá No Site Eu Mantive Aqui Os Meus Oitenta Vou Botar Mais Alguma Coisa Aqui Sem Precisar Saber Nada De Programação Não Precisa O Otago Seguinte Não Nossa Precisa Saber Programação Precisar Saber Programação Não Tem Espaço E Nem Programação Ou Códigos Estados Nossa Bati Certinho Mais Uma Acabava Bati Noventa Aqui Certinho Beleza Olha Acabou Acabou Maravilha Então Meu Primeiro Anúncio Está Pronto Eu Vou Salvar E Continuar Tá Bom E Um Anúncio Já Está Pronto Tá Um Anúncio Já Está Certinho Publica Bom Não Vou Falar De Negócio De Conversão E Tal Tá Bom E Aí Ele Vai Aparecer Você Volta Aqui Em Todas As Campanhas Pode Vir Por Aqui Também Está Vendo Essa Setinha Preta Aqui No Canto Ele Vai Abrir Tá Aqui Campanha Ué Aqui Anúncio De Extensão Ué 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 Eu Dei Um Pausa Aqui Tinha Tanto Algum Erro Quando Estava Aparecendo Era Erro De Screen De Tela Atualizei 15 Vez E Posso Aparecer Então Anúncio Vai Tá Aqui Nessa Aba Anúncios Aqui Anúncios Extensões Aqui Você Vai Ter Anúncios Aqui E Tem Um Só Só Tem Um Anúncio Lógico Que O Google Aqui Já Tá Te Ajudando Recomendado Mais Um Anúncio De Texto E Faça Aqui Pelo Menos Um Anúncio Responsivo De Moleza De Duplicar Vem No Lapis Aqui Na Frente Copiar E Editar Porque Ele vai Pegar Todo O Tudo Que Já Foi Pronto Já Foi Feito E Pronto Maravilha Aqui Olha Que Moleza Que Eu Faço Eu Pego Apenas Inverto Aqui Eu Acho Nossa Botei Profissionais Jesus Amado Vou Inverter Aqui Prof Depois Isso Profissionais Eu Inverte A Ordem Só O Fato De Você Inverter A Ordem Já É Um Anúncio Diferente Tá O Curso Online WordPress Eu Vou Botar Curso Online 100% Tomara Que Deu Prático Putz Deu Maravilha Curso Totalmente Online É Professor Com Mais Dez Lógico Que Não Vai Dar Mas Tô Fazendo De Bobo Fazendo De Bobo Experiência Mais Dez Professor Com Anos Também Não Dá Jesus Amado Anos Botar Me Ensina Mais Dez Anos Mais Dez Anos Putz Na Buxa Ali Só Botar Mais Um E Ia Dar O Trigésimo Primeiro Caracter Aí Ia Ficar Vermelho Não Aceitar Tá Show de Bola Vou Deixar Aqui E Salvar Anúncio Tá Bom É Isso Eu Vou Ficar Por Aqui Tá Bom Depois Eu Só Vou Corrigir Aqui O Prof Vou Mostrar Como Aqui Tá Vendo Lapis Clica Nele E Edita Prof Adicionais Só Isso Bom Se Você Edita Anúncio Salvar Anúncio Prontinho Então Eu Vou Deixar Rodar Esses Dois Aqui Não Vou Entrar Nesse Víde No Assunto De Anúncio Responsivo É Importante Tá Tanto Que Recomendado Tá Isso Vai Aumentar Não É Assim Não Faço Não Vou Vender Não É Isso Mas É Importante Que Você Faça Para Melhorar O Míncio De Qualidade Da Tua Conta Tá Mas Enfim Isso Aqui É Um Vídeo Bem Rapidinho Para Te Fazer Sair Do Zero Sair Do Chão E Com Certeza Isso Aqui Já Vai Te Ajudar Com Certeza Já Te Ajudou Bastante Para Você Que Não Sabia Que Lá Altera Descrição Altera O Título Enfim Faz Algumas Alterações Com Outras Chamadas E Por Aí Vai Tá Bom Deixa Pelo Menos Treze Aí Para Que Porque Para Que O Google Consiga Randomizar Ele Vai Achar O Anúncio Que Mais Performa Desses Três Entre Esses Três Perdão Tá Bom Enfim Se Mas Não É Essa Aqui A Intenção A Intenção Aqui É Só Ajudar Mesmo Quem Tá Saindo Zero Bom Bom Já Que Esse Assunto Esse Aqui Eu Te Falei Que Eu Fiz Esse Anúncio Para Começar A Divulgar Esse Curso Que Vou Lançar Em Um Mês 24 Dias Eu Tenho Um Outro Que Aqui Sim Eu Vou Ensinar Anúncio No Google Anúncio No Youtube No Instagram No Facebook Como É Que Você Aparece Na Globo Com No Terra No Infomoney No Sebrae Enfim Num Um Monte De Coisa Que Se Por Acaso Te Interessar Esse Assunto Não Assim Não É Escassez Eu Não Sei Quando Vou Ter Tempo Já Comecei A Gravar Só Que Estou Sem Tempo De Endereço Aqui Vai Estar Abaixo Do Vídeo Aqui E Também Vai Estar Na Descrição Um Do Youtube E Acessa Clica Nesse Botão Zinho Amarelin E Vem Falar Comigo No Whatsapp Elton Eu Tenho Interesse Sim Eu Vou Te Pedir O Nome A Tua Cidade E Quando Houver Vaga Quando Eu Lançar Eu Vou Te A Primeira Mão Tá Bom Obrigado Espero Vejo No Próximo Vídeo